O cara está de manchado na mão mas já tinha armas e costas, se o vês de ir pela janela... Olha o que eu estou tentando fazer. Ele não desceu, ele ficou lá em cima. Eu vou aqui para a varanda da escola. Faz isso que eu fiquei aqui a ver se ele vês. Acho que ele se pirou. Ele só tem uma saída em princípio. Eu já só tenho uma só. Ele foi para o piso superior e... Está aqui alguém. Está? Ah não, eu estou. Sou eu, sou eu. O que será que ele se meteu? Olá! Olá! Pergunta se ele é o c****. Ele tem que ter um pergunte desse. Olha, olha, olha ele a falar. Alô, eu sou amigo, disse ele. Está cá em cima no piso de cima. Está bem. Então aparece lá baixo o amigo que eu estou. Ah... Mete a cabeça. Ah, estou a vê-lo. Viu o gajo a correr já. Mas está lá no piso de cima? Não, está a descer. Está atrás de ti? Oi. Está aqui? Olha aí. É esse? Já foi. Tomou. Ah. Mais um headshotzinho só para ter certeza. Vê lá. Eu também não tinha. Tinha só um machadinho. Olha, tinha uma PU e... Está para isto, Zé. Dá para ti. Lindo. Eu dou-lhe headshot por isso. É. Não lhe estraguei nada. Só a cabeça. É uma PU não é nada mau. Vou-lhe a partir. Ah? Eu tenho revólver. Eu tenho revólver. Olha, tinha uma UK vest mas arruinada. Aí, é onde a minha cabeça, Zé. Ah, mas é o UK vest que está para usar não é mesmo? Tens revólver? Tenho revólver. Não tenho amunições. Tenho aqui o... 20 balinhas da... Pá Mago. Maravilha. Não, 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 não. Deixa eu aproveitar isto. As regs. Vou levar o bolo. Não, não. Tu arruinaste o gorro. Olha, olha onde é que a minha escara está. Ah, mano. No meus pés. Ah, ah, ah. Isso acontece. E depois... Eu não. Eu estou a vê-la bem. Ela está contigo. Acho que no meio não lhe deixou, Zé. Não tens mira para isto? Não. Não. Anda cá dentro. Drops o revolver e eu dou-te a mira. Estou cá nessa linha pequena. Estás na escola? Estou. Estou na escola. Estou aí. Podes entrar aí. Onde estavas agora mesmo? Ah, não é que é no outro. É na pequenina. Ah. Está aí no chão. Para o P.U. Ah, já está um zero. Ah, deixa-me... Recarregar este achete. Não te esqueces de tirar o... Deploy. É. Chega. Tem que tirar o Deploy? Não, não. O... Porres estava... Estava ativo. Ah, ok. É cá. Só serve-se deitar no chão. É preciso o quê? Ah, mas de outra maneira não vale a pena não usá-lo. Uma P.U.zinha há bacana e está a P.U.zinha, não está? Oh, está limpinha, mano. Maravilha. Manda aí um revolverzinho. Por exemplo, sempre dão ajuda nos tiros. Está aí no chão. Cargá-lo. Bolto. Ofere. Sim, está bem. Já me sinto um pouco mais seguro. Estar, mas vai atrás de um player. Junto ao mar? Eu vi um zumbi a passar. Ah, está na casa cor-de-rosa, Zé. Está nesta casa cor-de-rosa que eu ia, Zé. A ver se ele sai cá para fora. Que eu dou-lhe já pipoco. Qual a casa cor-de-rosa? A que tu disseste? Sim, sim. Olha, eu vi aqui um gajo aqui ao fundo. Ah, eu vi o zumbi a vir para aqui, Zé. Ah, o zumbi está aqui parado, Zé. O zumbi está aqui parado. Ah, eu vi aqui um pé daquela casa cor-de-rosa. Estou aqui, olha, estou aqui. Eu vi o gajo a correr para ali, meu. Para aqui, não é? Veste lá? Então, para o lado das casas vermelhas. Para o lado das casas vermelhas. O zumbi está aqui parado, caraz. Para onde nós viemos? Ah, eu vi um, eu vi para aqui, vi. O zumbi veio a correr para aqui, olha. Agora vem atrás mim, Zé. Vui sim, senhor. Agora para onde é que ele foi? É que eu não sei. Eu vi o zumbi, mas o zumbi tinha que estar a seguir alguém. Será que ele se meteu aqui na barraca? Eu vou à casa cor-de-rosa. Aqui, o zumbi. É que o zumbi não anda sozinho, a cena é essa. Viu sim, senhora. Viu para onde é que ele foi? Se calhar deitou-se no chão e a gente já passou para ele nem o viu. Tinha alguma coisa? Não me parecia. Não me parecia ter. Mas aquilo não era zumbi. Eu vi foi o zumbi a correr, devia ir atrás desse gajo. Eu vi um gajo com camisola preta e calças azuis, a correr. E não há nada para comer, Zé. Onde é que ele se meteu, não sei. Estou aqui no restaurante. Acho eu. Esta merda é um restaurante. Aquele primeiro que entrámos? Não, não. Outro? É outro. Não é restaurante, é uma casa mesmo. Vou à estação. Vou à estação super. Viver lá às vezes onde é que está o simório e vai ter que pegar a estação. Ou para o cima esta estação. Aqui não tem lugar. Aqui não tem lugar. Não tem lugar. Ai, Zé. Ui, ui, ui. Eu manquei. Bem. Bem, eu vou para a estação. Viver lá às vezes. Viver lá às vezes. Oi, está ali um zumbi. Está toda aberta. Ui, medikit na estação. Venho cá buscar. Zumbi atrás-te, oh Simor. Zumbi atrás-te. Tenho um zumbi atrás. Venho cá buscar medikit. Eu não preciso. Eu nem vi o que é que o meu medikit tinha por falar nisso. Eu nem vi o que é que ele tinha. Deixa eu ver. Ui, bacana. Player, player atrás nós. Player atrás nós. Player atrás nós. Está armado? Simor, Simor. Acho que sim. Onde é que ele estava? Foi para o restaurante. Para a casa vermelha? E... E... Lá atrás? Epá. Filho de um zumbi, mano. Bora. Tem que se matar esse zumbi, mano. Mas tem. Mas eu não posso largar a minha arma. Ele não pode ter sido puxado, mas já. Ele tem duas armas na mão. Foi o player que terá entrado no restaurante? É. Oh, pá. Anda cá, cara. Boa. Está feito. Estão bom. Será que ele vos viu? Eu penso que sim. Mas como nós continuámos a andar do restaurante. de não andar para ir para a frente? Estou tentando melhor. Deixe que a gente não aparece? Deixe que nós não aparecemos? Deixe que não aparecemos... Não apressamos. Não vejo ninguém a aparecer. Ninguém fica tanto tempo dentro de um restaurante. São duas salas e, das ouro. ou se calhar sabe que a gente está lá que a gente está a ver controla o lado esquerdo que eu controlo o lado direito pareceu-te com o gajo estava armado eu vou mais para o lado do direito uma das casas né tu estás aqui m4 é que estás chapéu de cowboy não? chapéu de cowboy e máscara até tu estás onde simão? já não sei de ti estou a pé da casa laranja e verde é está aqui na água outra vez não estou a ver o gajo não é não ele estava todo verde, militar será que o gajo se pirou? a dor de serga? humm não sei ou ele nos viu e teve medo ou ele nos viu e chamou os amigos já avancei estou do lado esquerdo no muro do lado esquerdo atrás da casa verde e vermelho vou avançar outra vez ou uma terceira aposta ele não nos ter visto e ter voltado para trás estou aqui dentro da casa mas é estás onde? dentro da amarelo e verde? sim estou cá à frente no muro do lado esquerdo ao lado esquerdo do caminho de ferro humm esta janela é uma merda estou cá inquestado já quase ao restaurante estou por trás da fábrica da oficina estou no fundo da rua estou cá já inquestado perto daquela casinha mais alta estou inquestado ao restaurante já estou inquestado ao restaurante já eu continuo na mesma casa mas não estou a ver nada eu também estou a olhar pelas janelas não estou a ver lá nada dentro vou uma aproximada ao restaurante ver a janela ah ok estou 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 chapéu preto máscara de palhaço sim sim acabei de o ver agora obrigado obrigado por dizer joia antes de disparar azie oh eu sou é honra azie a máscara está para tu cowboy zé oitapau melhor tirá'Se essa máscara acho onde está cá zé acho que ele tirá looking eu tiro a máscara é porque não estava a ver o cowboy está zé que a máscara está para o chapéu de cowboy o animal não tá a casa atau birossa no sei ou nem sequer entrou aqui seguiu ali pela ouviu-nos e recuou do hospital ou de alguma coisa avança-se mal vou avançar fiz todos é estou a ver a fumarada a sair foda-se borrei-me todos é meu deus tem cuidado tem cuidado ele estava aí eu vi o fumarada ele está aqui controla-o aí eu vou por trás ele está no piso de cima e vai sair é eu acho que lhe acertei acertei-lhe e tombou tá agora é que foste ui acabaram-se umas balas ele ainda está vivo acho eu ele está vivo ainda está a DM4 ou não vou-lhe dar mais uma confirmação na cabeça eia Zé que cena maluco acabou para ele agora acabou para ele agora vamos ver se não há mais ninguém Zé borrei-me toda a cueca maluco mesmo a sério o gajo de lá de cima abriu a porta começou aos tiros para mim falhou os tiros todos estou aqui Anse eu estou aqui ao pé da casa estou ao pé da porta eu estou cá dentro estou a dar uma olhada para a escola vê lá aí vê lá aí se vê se vês se apanhas as chenas fecha pega aí o que estives a apanhar tem mochila grande o gajo tu assustaste imagino o gajo assustei-me todo mas o gajo já devia estar à espera porque o gajo tinha logo a disparar só que o gajo falhou tudo olha tem uma M4 completinha para ti Super se quiseres ou para quem quiser tem uma PU ruim ai deu-lhe cabo de ai ficou tudo ruim eu cravei o tiro escurto Simor se quiseres metes a tua arma às costas e andas da M4 na mão este gajo está cheio de coisa está cheio de sei lá eu não vou muito a bola com a M4 neste é o spread dela é maluco mas para close range é melhor que a Mozinho se vamos andar aqui em close range mas a Mozinho manda um tiro manda-o logo abaixo tenho aqui bolas para Mozinho mesmo que seja no peito o gajo cai é a M4 também é preciso enfrentar o spread dela que é maluco e a Zé tu não te passas este gajo está mesmo eu e o Rico há bocado encontrámos ali um bacano meu o gajo nem teve tempo de dizer nada ele levou o tio tio vocês sabem que vocês viessem ter a casa vermelha e se fechassem cá dentro comigo a volta às caixas amarelas que este gajo tem umas 4 ou 5 caixas amarelas entra e fecha a porta ui que legada que me deu agora ai fechaste uma porta na casa deixa-me lá ver o que é que o gajo tem nas caixas amarelas olha já tens em uma mochila acima ui Zé long range maluco o gajo está carregado de long ranges nas caixas amarelas ai tem todas as miras possíveis e imaginárias aqui Zé olha arranja-me uma para a mãozinha está aqui o long range para ti e está a cogs pá m4 aquela que tu curtes super e está a outra rv1 rds ai ah estou a ver aqui há cogs ah mas está tudo ruim meu eu tenho aqui o meu pristino para ti ah bacano para poderes usar as duas entre a PU e a outra ou se quiseres andar com esta eu ando com a tua PU tenho cá uma aqui anda cá acima que eu já dropei uma aqui no chão e vou dropar estas cenas no meio das árvores não vou deixar aqui que esta caixa está cheia de balas vou-lhe tirar vou-lhe ficar com o mediquito com o carrafão vou-lhe ficar com uma caixa vazia oh isto sim vou-lhe ficar com isto deixa lá ver o que é que ele tem aqui o que é que eu posso tirar daqui tenho aqui balas para ti olha apanha aqui no chão também ao pé de mim tenho aqui duas ruinde posso deixar aqui para quem quiser vir buscar queres uma caixa amarela tu já tens mochila? tenho uma mochilazinha pequenina mete-me uma caixa amarela que isto lá vai as cenas dentro se tu vás tiros fica bacana desportes vou dropar aí a caixa amarela depois fazes o que quiseres com ele onde é que esta a caixa amarela onde é que este gajo foi pesquesta é merda anda aí à boé anda a fazer server hooping ou uma cena qualquer olha mais duas miras peristino que ele tem aqui Isa epipen ele tinha mais PUs? tem 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 P1 mas está ruim das outras estão ruim ah é que ele tinha no corpo aquelas tu viste aqui não aqui só tem para M4 tenho 4 miras para M4 eu vou ali até às árvores vou mandar isto tudo por fora que é para ninguém apanhar vais a dar com a long range? pois é como tem está parecendo que eu estava a perguntar se ele tinha PU que era para andar com uma long range deixa-me mirar a PU que ele tem no corpo pode ser que esteja que esteja até aceitável às vezes mesmo ruinde dá para usar estás a ver? a PU deixa-me ver como é que ela está ui nem sequer dá para pôr na arma nem sequer dá para pôr na arma está mesmo acabado olha tenho aqui uma coisa para abrir latas que está a jeito espera aqui rápido um chest holder não vale a pena está aqui uma cena para o peito para pôres a tua arma oh Simor não sei se tens cena não tenho não tenho estou a apanhar aqui que sempre é mais um espaço que arranjas para pôres a pistola ao peito é o gajo lá de baixo fica mais rápido é o gajo estava mesmo apatrachado é eu o carreguei mesmo nas balas até ele tombar pois quando ele estava no chão ainda estava vivo aquela última confirmação eu vou... o que é que eu vou fazer tenho medo que os tiros tenham um alerta de alguém porque eu ia querer ir até ali ao meio da montanha dropar as cenas que tem estás quem é o 4 dele super? estou então espera aí que eu vou dropar aqui umas cenas para ti aliás nem vou vou dropar a caixa inteira isto vai te dar jeito como é que está isto? este não deixa eu ver este é este aqui vê lá aí esta esta vai te dar jeito tens duas minhas diferentes para poderes usar novinhas uma a cog e uma das outras ainda te vou dropar isto aqui olha aí isto 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 e isto está pristine Zé está tudo pristine e está cheinho com 60 bolas tenho aqui uma pistola dele que eu vou pôr na mão isto é que está aqui deixa eu ver se isto tem detects vai detects alguém está a fazer reload? sou eu sou eu já era tem aqui para mãozinha também para ti oh Simar tenho aqui umas 20 bolinhas tu como não tens nenhuma mira se quiseres eu dou testa e quando eu Sim, eu dou-te a PU e quando precisar, olha, retiro a mira da minha e uso a cru. É pá, eu dou-me bem com a mira disto. Eu até me dou bem. Não me vi, consegui cravar os tiros deste gajo. Queres que eu vá para aí? Para o planta, já. Aqui tens uma grande visão. Eles estão aí para o porto planta. Achas que já há tempo de chegar aí? Nem vale a pena vir-os que eles já passaram para o porto planta. A gente vai fazer é outro cerco, se não os perdermos. Eu estou aí por trás da D-Eletro. D-Eletro, estou aí por trás da... Para o hospital? Do hospital. Vem ter comigo as escadas. Vamos fazer uma aproximação, calma. Está aqui outro. Outro player? Yeah, 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 yeah. Outro player, uma gasta. Foco, 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 foco. Despararam para mim, caralho? Está a disparar para mim? Vou disparar para o gasta. Estás? Eu pirei-me já. Não lhe acertei, não. Não? Não, está um aí, cuidado. Eu pirei-me. Estou a deitar sangue, tenho que fazer bandage. Estou a fazer atrás de ti, acho é. Yeah. Estou a fazer bandage. Estou a te ouvir carregada, és tu, não é? Ah, sou. Estou a fazer bandage. Por, na altura que saímos é que aparece o... O assagado. Ui, 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 está aqui, está aqui. Estou a ser, estou aqui. Não és, não, não és. Ah, já fui. Mataste? Ainda não. O gancho está a dar bocado. Está a matar umas travadas mesmo brusas. Ah, pá. Não matou-te mesmo? Yeah, yeah. Estou a dança. Tchau. 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 Tchau.